Antes de morrer, Venâncio estava distante e Bubba estava sentindo que o falecido estava se afastando dela. Mas agora, Bubba vai virar a página para o espanto de José Inocêncio. Saiba tudo agora! Antes, por favor, clique no botão de gostei para receber os próximos vídeos do canal. Em meio ao luto pela perda de Venâncio, Bubba encontra um raio de esperança em seu cunhado, Augusto. A psicóloga, que ainda carrega as marcas da dor, se vê surpreendida por sentimentos inesperados ao lado do médico. No último sábado, durante um show da Madonna, Augusto se esforçou para se divertir ao lado de Bubba, a pedido de José Inocêncio. A iniciativa do médico, inicialmente recebida com desconfiança, conquista. O coração da jovem que observa nele uma gentileza e atenção que jamais recebeu de Venâncio. Ao longo da semana, Bubba reflete sobre a relação com o falecido marido e percebe que Augusto, com sua simplicidade e carinho, representa um novo capítulo em sua vida. Uma faísca se acende entre os dois, intensificada por um beijo apaixonado que marca o início de uma nova história de amor. Em uma cena que promete ser emocionante, Bubba, ainda tomada pela emoção do beijo, agradece a Augusto por tudo que ele tem feito por ela desde a morte de Venâncio. É você que não precisava fazer isso, nada disso, diz ela com a voz embargada pela emoção. Augusto, encantado pela beleza e fragilidade de Bubba, responde. Como alguém poderia não ser incrível com você? Nesse momento, a psicóloga toma a iniciativa e o beija. O beijo, inicialmente hesitante, logo se torna apaixonado e intenso, revelando a força da conexão que se formou entre os dois. A felicidade do casal, no entanto, é interrompida pela chegada de Maitê, Natasha e Janaína. As amigas que presenciam a cena brincam com a situação, mas Bubba, ainda abalada pelo luto e sem saber como lidar com seus sentimentos, pede que Augusto vá embora, mas logo a história entre os dois se tornará séria. José Inocêncio acabará aceitando e apoiando o romance e não terá nenhuma reação de preconceito com a Nora. E vocês, gente, apoiam que Bubba fique com Augusto? Sim ou não? Comentem! Já deixou um gostei? E se inscreveu? Canal Telenovelas. Agradece! Telenovela é a minha obsessão Vida complicada Amor proibido Sei deduzir mentiras tudo